Vambora galerinha Alô Força Aérea Brasil Vambora E aí galerinha Vambora 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 botar essa marcha aqui Botou a marcha É, só botar essa aí Esse tá pegando a galera Eu acho que é muito bonito O outro tá dirigindo O rapaz Miguelito, Letícia Isabel Autorista O meu pai Eu sei Eu faço a vontade Eu acho que ele não trouxe Eu acho que ele não trouxe Vou carregado O que é uma Letícia lá Para nós filmar aqui Pronto Peraí, peraí Vamos combinar Vai Vai Vai, o raio vai dar um Dois Três É assim papai Uma alegria Aí Toma Uh Oh Tchau Boa Proxa Calma Proxa Calma Toma Marquinhos Aê Bereneda Mãe É É da linguita Eee Eee E chinelo? Ah moleque, aí ó Tá o patrãozinho, filho A turminha aí Olha o ouro E aí, tia, como andando aí? Jogia E aí, néozinho? Ah moleque, é top A dano aqui, a dano em um e a dano em dois Ô papai, aí é só alegria A dano em dois e a dano em um Eita, pés A disputa E aí, galera E aí, hein? É o ouro Olha aí, mano Juntinha? Juntinha A assim, piques Você está na net A turma que, papai que é a diretoria Tá o ouro Vamos comer, vamos comer Vamos comer, passar no papai Lawane Cadê tu Lawane? Vamos aqui, banais Vamos embora Rani, Rani E aí É aqui, ó É a família aí E aí, hoje Andou hoje, nós vamos fazer aquela montagem E aí, aquela música Vou lá na piscina, galera Priscila, a dama de vermelho Eu gosto de dar uma fofoca Depois eu gosto de fazer só uma montagem Ó, estou filmando, hein, gente Todo mundo Olha a preferencial aí Ah, moleque É só alegria O anelzinho está fixo, hein, Daniel Poxa, é claro Porque não come e não cresce É isso aí E aí, Rosane Antônia E você, princesa Eita Princesa Ô Não fala da Daniela Que a Daniela é Lula, moça Daniela é Lula Daniela é Lula Ela me deu até o Lula de presente Olha, Leandro Leandro é falso demais Ele tem uma foto com o Lula Lula na casa dele, lá Um quadrinho, lá Aí, ó Ei, turminha Ei, cara Quer tirar a foto não? Tá bom, tá bom Então vai lá Só cair na piscina lá Que eu vou filmar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vou filmar Ei Ei, moleque Agora ele Vai, cuidado Não vai quebrar a cabeça não Pera aí Cuidado, gente Olha lá Vai, vai, vai Vai, vai É assim, filho Com alegria Vai lá, vai lá Vai lá, entendeu Um, dois, três Vai Vem, vem Vai, vai, vai Bora, bora Bora, bora Bora sopar, gente Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, mas joga alto Joga mais alto Sai daí, sai daí Vai lá Vai lá Vai lá Eita 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 Angelina Dá na cabeça dele aí, Angelina Vai Dá na cabeça do tio Raul Dá uma macarronada na cabeça do tio Raul Bora, bora Daniela tá arrochando pra nós almoçar Ô, Daniela, o Zé vai vir agora, não? Vou, tá Ei, honey, honey Honey, honey, honey Vai tirar a foto? Não, 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 não Vai, vai, vai Não, 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 não Minha casa tá cheia hoje Ei, patroa Ué, já vai? Já Os calma aí, moço Nos abençoou Meu Deus Se ficar de casa não fica aí Nos abençoou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Aí, ó Olha o Pacífico aí A Telvina Oi, Telvina Oi Oi Beleza 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 Ei, parquinho Ei, Pris Olha aí, ó Ei, rana rana Ei, quem não acha os rosaneiros Tá bom Vai que toda vez tá aí Pra caramba Me desce Me desce Eu fiquei sabendo, Guilherme Que você só tira, velho Eu tô louco Ei, turma Ei, turma Vou apresentar todo mundo Boa, apresenta aí Apresenta rápido É só alegria, filho Ai, faltou aqui a minha amiga Vai lá Ah, faltou da Ramos Aí, ó Da Ramos Chegou, mas tá aqui, filho Dá a benção É só alegria, ó Comunhão da cara Ô, Glória E você? E aí Ah, moleque Aí, ó É, Manclete Cadê a serrinha, Manclete? É o Cleit, ei, Cleit Dá o aloe, moleque Tome, grande Dá uma alegria E nada Eita, segura a mão aqui, ei Cuidado, hein Cuidado Eita, irmã Caraca É um negocinho Aqui lá é um estabilizador Vou te mostrar E aí, dá o alô E aí, cara Quer entrar? Joga a aguinha na cabeça Vai lá, pega a aguinha E aí, tia A senhora não falou nada O que a senhora tem a dizer? Não tem a dizer nada É a família só crescendo, irmão Só a piscina cheia E zérico hoje, irmão Ainda bem que A geração tá toda aí, ó Tá aberto, tá aberto E aí, pai Chegou agora Mas tem um ranguinho aí Chama, aí, ó Aí as autoridades da família, filho Aí, brinca Aí, filho Aí, é assim, ó Aqui não falha, não E aí, pai O Guai não tá com fome, hein, pai? Rapaz É só pra começar, hein Agora eu peguei a irmã Cleide O Fragante E aí, cara E aí, galera E aí, galera E aí, Rani Rani, Rani Rani, Rani Quer entrar com a tia aí? Quer? Quer entrar na piscina? É? Mano Tira o água da piscina todinho Rani, Rani Vai com a tia Alessandra Achou uma bonequinha, foi? Tchau Achou uma bonequinha Tchau 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 É doido, né? É doido, né? Que questão tem, gente? O pai tá mexendo com a tia piscina O pai tá mexendo aí com a tia piscina O pai tá mexendo aí com a tia piscina Eita Eita Vai, gente Vai, gente O Kiki está com problema Vai, Kiki, vai Vai, Kiki, vai lá, Kiki Vai, Kiki Vai lá, Kiki É, 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 Kiki Vai perder se o cabelera vai querer! Acertou! Acertou! Você é bala na Júnior! Vocês me pegaram realmente! Eu tava calma, a gente tava passando! Bora! Alessandro, tira aí o primeiro pedaço! Vai ser... A pessoa quer vir! Mas eu de novo quero agradecer a vocês todos! Descursos! Descursos! É, menino! É um vídeo vocês! Cada um é especial, né? Vocês estão aqui, muito obrigado pela presença do seu filho. Deus abençoe! Amém! Jaga de brega, gente! Olha aí, bebê! Jaga de brega aí, gente! E aí, agora o Arnold Schwarzenegger vai imitar o vamo E aí, agora o Arnold Schwarzenegger vai imitar o vamo E aí, vai, vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 3, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 O que é isso? 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 A Cleide é especialista no café e no bolo O que é isso? 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 O que é isso?